Conforme o Decreto 4.982, 2004 Protocolo de Olivos, julgue a assertiva. Serão idiomas oficiais em todos os procedimentos previstos no presente protocolo. O português, o espanhol e o inglês. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 56 serão idiomas oficiais em todos os procedimentos previstos no presente protocolo português e o espanhol.